A Polícia Civil do Paraná divulgou neste domingo o rosto do principal suspeito de assassinar o professor universitário Robson Olivino Paim, que dava aulas no campus de Erechim da Universidade Federal Fronteira Sul. Paim foi encontrado morto na casa onde morava, na cidade de Abelardo Luz, no dia 16 de abril. O principal suspeito do crime, segundo a polícia, é José Tiago Correia Soroca. Ele também é suspeito de ter matado outros dois homens. De acordo com a polícia, José Tiago marcava encontros por aplicativos com as vítimas e, após sufocá-las até a morte, roubava pertences do local. Ainda segundo a polícia, José Tiago tentou fazer outra vítima na semana passada em Curitiba, mas o homem conseguiu se salvar. Se você viu este suspeito, ligue agora mesmo para os telefones 197 da Polícia Civil, 181 diz que denúncia, ou 190 da Polícia Militar. Ele é procurado pela justiça e considerado perigoso pela polícia. O que é 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 o que